Salve, salve galerinha, beleza? Boa tarde, boa tarde, quem não me conhece É o Jair do canal Diário de Borda de um Caminhoneiro Estamos aqui no posto Shell, posto Rímulo aí da Duta, posto Farol Aqui próximo a Guarulhos Estamos a tomar um café ali e vamos parar aqui e dar uma apresentada aí pra vocês Pessoal tudo parado aí, os caminhões aguardando carga Pessoal tudo lá Olha o cara saiu com a porta aberta lá Beleza, os caminhões parados aí, aguardando carga, outros aguardando pra descarregar Vamos ver se nós achamos algum bruto qualificado aqui Olha o pessoal estendendo roupa lá, cozinhando Olha lá, vi uma 113 bonitona lá, top das galáxias Vou filmar lá pra vocês verem É que vocês sabem, a gente tá na estrada, o posto é a casa da gente praticamente É onde a gente vive, é onde a gente passa o dia a dia E convive com... é o nosso ambiente natural, né? É o posto Olha que bonitona essa 103 aqui, ó Aí é só ouro, hein? Caramba, chique e bacanizado, olha Rodinho Bem qualificado Bonitona pra caramba, hein? Só o ouro Muito massa Só aqui da varanga Vamos ver se o motor está ali Bacana pra caramba Fala, primo Tá, você que é o motorista de caminhão aí? Tranquilo? Tá dando um ajeitado bruto aí? Vamos trocar o óleo aí, Dom O que que óleo você usa aí, Dom? Trímula É A vaca não merece, isso é um clássico, tem que pôr coisa boa, né? Isso é bom pro coração do menino aí, né? Rapaz, mas tá... tá bem cuidado Você é da onde? Eu sou de Guaranetano Como que é teu nome? Cesar Faz tempo de trabalho com o caminhão, Cesar? Trinta e poucos anos, cara Dá trabalho pra deixar um clássico desse ajeitadão, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Gosta do caminhão? Muito Faz tempo de trabalho com o caminhão? Trinta e poucos anos Trinta e poucos anos Dá pra dar uma filmadinha ali dentro ali pra mostrar ali? Ah, rapaz, tá bonito aqui, hein? Chique, bacanizado Olha só, rapaz A camona gaúcha aí Maleiro Ah, isso aqui o que que é? Um computador? Hã? Isso aqui é um computador, isso aí? Isso aqui é uma sanfona Sanfona? Uma gaita Como assim, cara de tocar? Gaita? Acordeon Mas você toca gaita, isso aí? Sério, cara? Sério? Você trabalha com o caminhão e é sanfoneiro? Menino vai junto Isso aí, rapaz, né? Vem cá E... Que paixão é essa pelo caminhão, pela gaita? Desde criança Sério? Paixão pela gaita, né? Você é músico mesmo Caminhão, pai sempre foi caminhoneiro, né? Com o pai e a mãe Também tocam Os dois tocam Que bacana, que talento bacana E você, onde vai, você leva a tua gaita junto Sempre Sempre Nunca deixei Quando tá nos postos, parado, essas paradas de estrada aí, você sempre... Sempre fazendo O pessoal para pra curtir Final de semana, esperando carga Pessoal gosta demais Você toca uma sanfona Tem muitos que já me conhecem, né? Então, onde eu tô, os caras já procuram parar perto É, eu já vi, eu sempre vejo a ver o pessoal tocando violão, animando a estrada Espantar a solidão da estrada, né? Fica muito tempo fora de casa, né? Mas vem cá, tem gaita aí dentro, viu, cara? Tem Quer ver se você toca, meu? Mostra aí pra nós Quero ver essa gaita aí Não vou te incomodar aí Não vai te incomodar, não Você disse que é um prazer, então... É um amor Bacana, cara Caminhoneiro sanfoneiro É mais um artista da estrada, é uma história bacana Olha só, rapaz Nem é que ele tem uma gaita mesmo ali, ó Carrega a gaita no caminhão Pra espantar a solidão da estrada O dia a dia do estradeiro Alegrando os parceiros nas estradas Aborda o seu bruto aí E tem essa sanfona bacana aí Muito bacana, rapaz Isso é uma terapia É uma terapia pra vocês? Com certeza Que bacana, cara Espanta qualquer tristeza É Vamos chegar ali, tem um pessoal ali Vamos tocar uma gaita lá Vamos ver lá A galera se anima ali pra nós Tocar uma gaita ali Beleza? Vem, pessoal aí, ó Achou o caminhoneiro sanfoneiro aí, ó Diz que vai tocar uma gaita pra nós aí Se animar a roda aí da galera aí Vamos ver... Diz que toca, cara é o sanfoneiro, né? Vamos ver Cara, é de que manja mesmo Caramba já mesmo aí É de que... Cara ela é o sanfoneiro... Sou o sanfoneiro... Maybe manangedo agora Olha aí galera, caminhoneiro ou safodeiro? Aí, só o ouro, hein? É um artista, não é? Sempre concordo que o cara tem um talento Que é uma coisa Eu já vi isso, às vezes tá parado Eu tô com um colega meu que é violeiro Às vezes para de esperar a carga 5, 6 dias E sempre um parceiro que tem esse dom de tocar gaita Às vezes diverte a gente, dá uma animada Espantar a solidão A gente o mundo... Até uma distraída, né? Distraída, exatamente Que o mundo da gente... Que o mundo da gente é isso aqui, né cara? É o posto, é a casa da gente, é a estrada da gente Obrigado, rapaziada Vamos botar a gaita do César lá Que ela dá uma conversada com ele lá Vamos lá, César Rapaz, que bacana, César Fiquei satisfeito demais, hein? É um artista mesmo, hein? É legal Muito legal Muito bacana César, me conta alguma história Que já aconteceu com você, né? Que você tenha passado alguma coisa diferente aí Que aconteceu aí Já aconteceu de você esquecer a gaita em casa? Alguma coisa assim, mano? Conta aí pra nós aí Ah, deu uma história muito boa Eu nunca esqueci a gaita em casa, né? Os instrumentos que eu... Eu me levei aqui dentro pro caminhão E um dia eu saí de casa E caí na BR Mas sabe aquele dia que você sai assim Com aquela situação assim Que parece que você esqueceu alguma coisa? Tipo, esqueci o gás ligado Esqueci o celular Esqueceu alguma coisa Já sei, esqueceu o sanfone em casa? Não O que que foi? Esqueci o caminhão Sério? Eu esqueceu o gás E ele só o caminhão Levou a gaita Rapaz Cara, que bacana É brincadeira, mas é sério Porque eu nunca esqueci o instrumento meu Eu sempre levei o instrumento comigo É uma terapia pra mim E me alegra muito ver as pessoas Me alegrarem com aquilo que eu faço Você se emociona, né? É uma terapia, gosto Me divirto, me sinto muito bem Deu pra ver ali, né? O pessoal é tudo sim De alegrar De ver pessoas assim Por exemplo, que fazem 20, 30 dias Que estão fora de casa Lá, sentado lá Sozinho Naquela caixa de boia Sim Aí você Costa do lado lá Eu abro a caixa de boia também Que maravilha, cara E começa a tocar De repente Chega um, dois Quando você vê Tem dez, quinze, né? E ali Os pedidos são variados Do mundo inteiro Tem a tipo de música Tem a tipo de música E a emoção aflora Que bacana, cara Tem uns que choram Tem uns que griem bastante Que maravilha, cara É um talento É um dom muito bacana E eu agradeço Fico de coração aberto aí Descobri esse talento Você ter permitido aí filmar E tem o pai Tem a mãe Tem meus irmãos que tocam Estamos todos da família Meus filhos Minha sobrinha Você fez curso Alguma coisa? Foi só na audição Ou ouvido Só de ouvir Olha aí, galera Mais um artista da estrada aí O César lá de Guaraniassu Parceirão nosso ainda Com a sua sanfona Pelo Brasilzão Afora aí Alegrando a caminhoneirada Parando nos postos Sempre dando uma palhinha aí Pra galera aí E apresentando seu talento aí Caminhoneiro, sanfoneiro É o César Alegria da estrada aí Sempre tá acompanhando a gente aí Também no canal Eu vou falar com ele De ar mais um pouquinho aí Dar umas ideias pra ele aí também Acho que é bom ele montar um canal aí Pra ele tocar as modas aí também, né? E a estrada é assim mesmo, gente É parceria, amizade A gente chega Com um companheiro desse aqui É como se fosse um irmão Porque vive na mesma situação que a gente Vive no mesmo estilo de a gente E César, parabéns pelo seu trabalho Eu agradeço infinitamente Muita sorte pra você Que Deus abençoe E sempre tenha proteção divina aí Da estrada E continue Com a sua sanfona Alegrando a família Ligando o pessoal Você faz festinha também Na família Bailinho lá no interior É bacana demais É uma alegria, mesmo É um prazer o nome Olha, gente Eu fiquei realmente impressionado Eu achei que era um computador Ele tá aqui no ponto Vem aí, vai Vai fazer uma troca de óleo aí, ó Na máquina aí Pode guardar lá, certo? A sanfona lá, meu querido Vem fazer uma troca de óleo aí Já aproveitei e já mostrei o talento dele, ó Caminhoneiro e safoneiro Aí é só ouro, hein? Gente boa demais César aí O artista da estrada É mais uma história É mais um caos aí pra vocês aí Que acompanha o canal De ar de bordo no Caminhoneiro Pessoal que acompanha Todas as mídias sociais E é isso aí Tamo aqui no posto Shell Posto Farol Garulhos Parceiro de fazer manutenção aí Fazer troca de óleo Já descobrimos mais um talentoso aí Beleza, galerinha? César, brigadão aí Quer mandar um recado aí Pra galera da estrada aí Pode mandar aí Um abraço, galera Um abraço Valeu, galera Um abração Tudo de bom Um abraço